Tens alguma cena que queiras fazer, tipo projetos, ou tipo YouTube, pronto, YouTube, Insta, redes sociais? Assim, esse é o meio onde nós estamos e tudo. Claro que há muita gente, por exemplo, muita gente pergunta-me para fazer espetáculos de 70, porque o pessoal associa logo, faz uns sketches de comédia e tal, o pessoal associa logo, tipo assim, vamos chamá-lo aqui que ele faz aqui um espetáculo. Não, mas já te chamaram. Mas já pensaste em fazer? Já, só que é aquela tal situação de, será que eu tenho coragem de me pôr ali em fronte daquela gente toda? As primeiras vezes são fodidas, mano. As primeiras vezes são muito fodidas. Sabe o que é que vem na cabeça? Imagina que eu subo lá em cima, imagina que eu ligo a primeira piada, imagina que ninguém se ria. Pode servir a segunda, mano. Olha, mas eu acho que deve ser a pior sensação do mundo. Tu estás ali em cima, dizes uma piada e tu és tipo, tu és uma partitiva. Isso. E é, já me aconteceu isso. Ah, Tomás. E os meus primeiros dois stand-ups, eu fiz com o Hugo Souza, mano. Antes do estruando, ninguém me sabia quem é que eu era, nem nada. Meti-me no palco, mano. O primeiro, esquece. Esquece. Foi uma merda, mano. Ninguém se riu. Ninguém. Dez minutos. Só dez minutinhos. A segunda vez, fui. Oh, mano, eu, na minha cabeça, como canhola, vou beber, para ficar mais... Mano, acabei por beber para as cinco whisky-colas. Pior aí. Fui para ir todo o NASA para o palco, estás a ver? Esqueci-me do texto também. O Hugo Souza teve-me de tirar do palco. Portanto, são situações que tu dizes, não, isto não é para mim. Não há vídeo disso. E hoje em dia, não é? Não, não há. Que sorte. Não há vídeo. Virava um meme, mano. Não há vídeo disso. Mas estás a ver, mano. Tens de começar para algum lado, mano. Sim, sim. Se fizesse a pensar assim... Eu tive duas situações que era de caso para pensar. Tipo, não, não vou pisar mais um palco, mano. Esquece lá isso. E decidi... Mas não desististe isso. Já, decidi ir-se que outra vez. Não, foda-se. Mas é isso, mano. Se fizesse a pensar assim, não fazes nada. Sim, sim, sim. Por exemplo, agora estás a ter esse sucesso que tens. Se não tivesses sequer começado com medo de... Ah, isso eu não tiver jeito e isso não sei o quê. Percebes? Sim, só que isto dos vídeos foi inevitável. Foi acontecendo. Agora isto, a pessoa diz assim, olha, vou pensar num texto, vou tentar fazer aqui e vou fazer. E é, mas dá aquele medo, sabe? Mano, tu começas sempre... Tu vais começar por baixo, mano. Tipo, digo eu, atenção. De repente podes estar num coliseu. Mano, não sei. Não, se for é como o Alexandre está a dizer. É fazer 10 minutinhos aqui ou ali só para experimentar. Exato, vais a um bar. Exato. Isto é igual aos podófilos, mano. Estou ali a ver dos parques infantis a bater punheta e a ver assim que imbedeira comeu uma... Mas vai haver um dia que vai apanhar um cupo ao ar e olha, vamos embora. E são apanhados, mano. E olha, mais ou menos, consegui, foda-me. Só que vai e gosta e depois continua. Exatamente. Ok. Por menores. Da vida do Dini. Não, não, não. Estou falando de tio dele. Mano, é que eu vi aqui muita aproximação. Ele conhece demasiado bem o sujeito. Estás a ver? Falou-me demasiado. Há todo um passado. Exato. Exato. Há todo um passado. Falar em tio, ou seja, família, o caralho. A tua família já sabe que também é... Fazes as tuas merdas e o caralho. Como é que eles lidam com isso? De certa forma é engraçado. Porque, por exemplo, os meus pais e a minha madrinha seguem muito... Só que eles não têm... Eu sinto isso. Eles não têm bem noção o que se passa. Porque assim, aquela coisa de assim... Ah, faz vídeo e tal. E às vezes aquele pessoal mais chegado ou está no trabalho ou assim... Falam... Ei, olha o teu filho ou a tua filhada. Faz uns vídeos engraçados e tudo. E eles pensam que é aquilo. Eles nunca imaginam que há mesmo muita gente a ver aquela merda. E eu acho isso engraçado. Aliás, até... E depois, mano, um dos teus dias mais felizes vai ser quando eles derem conta dessa merda. Acredito. Acredito. Quando chegares lá com um frigorífico, tal. Cheguei. Sim, sim. Ou, assim, começarem a ver... Estás a dizer qual momento tem frigorífico? Fala realmente que é... Não sei. Mano, eu fiz uma minha e ela tinha, mano. Tipo... Sim, eu estou a entender o que é... É tipo retribuir o que eles te deram, mano. Deste uma coisa que ela já tinha, mano. Boa. Grande praia. Grande praia doce. É isso. Filho de merda, mano. Deste o melhor que ela tinha. Yeah, what the fuck. Ei, filho de merda, meu amor. Que cabra, mano. Que filho, mano. Não, mas... Ia dizer, irmãos, até que... Diz, 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 caralho. Como é que eu posso levar a mal e não quero? Ou menos visitos. Ei, ei. Não vai, não sei, não. Isso é trigo, desculpa, mano. Não, ainda há pouco estava... Quem dá braço para o tio? Quando eu é, manda. Você dizia essas merdas, cara? Foda-se. Dói, mas é o que é. Não, aquele agora vai se sentir forçado a visitá-los outra vez, mano. Eu não queria forçar-los e tal. Não, o Xêntric. Vai se sentir forçado. Mas, mano, é um pau de rosto, mano. Diga, vá embora, siga. Foda-se. Ao menos podias ter dado um frigorífico velho à mãe do Xêntric. Caralho, foda-se. E diz, olha, diz que é da sua parte. Foda-se. Ok, desculpa, perdi-me. Mas, olha, isso é assim. Nós podemos estar a fazer qualquer coisa. Se o pai dele ligar, é a pessoa que ele atende logo o telemóvel. Ai, tem que ser. A família é... Ui, já sei como é que ele me vai atender as chamadas. Vou mudar o nome para pai. Tu, filho. Então, pai, é o Cardoso. Ok, caralho. Depende outra vez, pai. Olha, agora é o meu pai. Tu, ó bobo. heba desde dezembro de并de ropa. Tchau. Tchau. xeína. Tchau. Tchau. Tchau.